Olá, seja bem-vindo a esse informativo. Hoje eu quero trazer uma informação um tanto estranha e esquisita para vocês. Vocês estão vendo aí no painel a foto de dois homens. O moreninho representa o sindicato e o branquinho representa a classe trabalhadora ou sofredora dos porteiros. Acontece o seguinte, que os porteiros estavam reunidos para fazer uma greve reivindicando os seus direitos, aumento de salário e um monte de outros direitos. Aí acontece que um dos colegas pediu para que chamasse o sindicato para o sindicato resolver a situação. Aí o sindicato chegou, que é esse moreninho que vocês estão vendo aí na fotografia. E aí o sindicato chegou para ouvir a reclamação dos colegas. Então, o sindicato ouvindo a reclamação e antes que ele determinasse a nossa melhoria, antes que o sindicato determinasse o que nós deveríamos termos por direito, aí o que o porteiro faz? O porteiro pega um copo de café e oferece o sindicato. E aí vai ainda abraçar o sindicato. E aí o que o sindicato entendeu? Deu o maior sorriso e ele entendeu o seguinte, poxa, todos eles estão felizes com o salário que tem, todos eles estão felizes com a vida que estão vivendo. Então, o sindicato não fez nada por nós. O sindicato aí, todo sorridente, ele entendeu que nós estávamos reclamando de barriga cheia e que a classe sofredora de porteiros não tem direito. Tudo isso por causa da puxa, saquice do porteiro que foi abraçar o sindicato antes dos contratos, antes das negociações serem fechadas. Então, classe sofredora das portarias do Brasil, fica aí essa matéria. Se você tiver alguma matéria esquisita como esta, envia aqui para o WS9, o Ender Silva, e nós faremos uma matéria aqui com respeito à sua indignação com o sindicato. Porque, pessoal, o sindicato nos deixa sofrer e arranca o couro e ainda vem o porteiro e abraça e dá um copo de café. Está aí a sua informação de hoje. Eu te vejo aqui com a próxima informação sobre os porteiros do Brasil. Até mais!